O que é que foi tardinho, estava na rua a chorar O que é que foi tardinho, estava na rua a chorar O que é que foi tardinho, estava na rua a chorar O que é que foi tardinho, estava na rua a chorar O que é que foi tardinho, estava na rua a chorar O que é que foi tardinho, estava na rua a chorar É boa, é boa, é boa e boa Mas é, é careca, muito careca na rua O sapiena viu aquilo e lagulha respondeu E eu sabia de nome de Zão, para ser careca como eu O sapiena viu aquilo e lagulha respondeu E eu sabia de nome de Zão, para ser careca como eu É boa, é boa, é boa e boa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL